Na Europa, nós tivemos aí um crescimento da direita na França, nessa eleição agora. O Macron acho que vai ter problemas para governar, não é não? Pois é, eu estou falando que é o governo mais indeciso em 20 anos. Vai ser muito difícil passar qualquer coisa. Mas eu acho que tem um paralelo com o que está acontecendo nessa região, porque não exatamente para a esquerda ou para a direita. Por exemplo, nessa região, nos anos 2000, a gente realmente viu o movimento uniforme para a esquerda. Só que essa vez não, assim, pega, por exemplo, do Chile, o Boric está super a favor de legalizar o aborto. Mas no México tem um presidente também da esquerda, mas super conservador, o Petros, que é tipo banir petróleo. O Lula talvez se vai assumir, sempre deu grande foco, né? Por bem e por mal. Para perturbar isso, então, tipo, é muito difícil. O que está acontecendo, eu acho que é uma forma de rejeitar o atual. Por exemplo, foi feito uma análise muito legal de um cientista político aqui no Brasil, dizendo que a eleição da Colômbia foi a 14ª eleição presidencial consecutiva da oposição. Então, tipo, cada vez mais a oposição que ganha. Tira o que está aí. Exatamente. Então, acho que nesse caso, na França, exatamente isso também. Tipo, eles estão querendo, tipo, passar por uma pandemia terrível, com muita inflação, assim, supra, na Inglaterra agora está com 9%, assim, o nível mais alto em 40 anos. Está todo mundo querendo culpar alguém e a pessoa que está lá, tipo, no governo é a pessoa mais fácil de culpar. Então, acho que um pouquinho disso, tipo, de fugir do centro. E daí vem essa questão muito triste, talvez, assim, da forma de democracia saudável, é a morte do centro.